A gente volta a falar da madrugada de terror aqui no centro de Vitória. Um homem foi morto e uma outra pessoa foi baleada. A correria foi grande, estava rolando uma festinha. Balança. O flagrante da correria foi registrado por câmeras de vídeo monitoramento. As imagens sugerem o início de uma confusão. De repente, a correria em direção à avenida Governador Blei, no centro de Vitória. Tudo aconteceu por volta de duas horas da madrugada desta segunda-feira. De acordo com moradores, as pessoas foram surpreendidas por tiros durante um evento na região. Testemunhas contaram para a polícia que a confusão começou entre quatro pessoas que estavam na multidão aglomerada aqui nesse ponto. Durante a correria, um homem de 33 anos acabou atingido com cinco tiros pelas costas e caiu no meio da avenida Beira Mar. O homem baleado é Índio Carreiro. De acordo com a família, ele estava no local acompanhado da esposa. A minha cunhada chegou de serviço, ela foi para o Oriente tomar um refrigerante, tomar cerveja, comer um cachorro quente. Só que eles vinham para casa, aconteceu isso aí. O que eu fiquei sabendo é que ele saiu de perto dela e foi fazer o uso, parece de atorpecentes. E aconteceu isso. Começou uma discussão lá atrás e aconteceu o disparo, a minha cunhada correu. A minha cunhada também não sabia que era ele que tinha sido alvejado. Ela só foi saber depois que as amigas dela falaram, Raquel, seu esposo foi assassinado. Ela voltou correndo lá e viu ele cair no chão. Ela pôde fazer mais nada. Muitas pessoas se aproximaram da vítima. Uma ambulância do SAMU foi acionada, mas segundo a polícia, a morte do homem foi constatada no local. Um adolescente de 17 anos que, segundo a polícia, também estava envolvido na confusão, acabou baleado por dois tiros. Ele veio correndo em direção à Praça Pio 12. Câmeras de vídeo monitoramento da Prefeitura de Vitória flagraram essa vítima saindo numa moto que estava estacionada aqui na região. E ele foi sozinho para um hospital aqui do centro da capital. Em seguida, transferido para uma unidade de referência. De acordo com a polícia militar, o adolescente teria dito aos militares que esteve no local em que o homem foi morto. A família disse que Êndio deixou três filhos, entre eles, os gêmeos de apenas 10 meses. A menina, uma das gêmeas, é muito apegada a ele. E o filho dele já perguntou, mãe, onde está meu pai? A mãe dele, a mãe não soube falar, né? Foi muito prematura ainda as coisas que aconteceram. Então, está todo mundo, assim, pego de surpresa ainda. Minha mãe está sedada, base de remédio. A gente está com medo dela que ela venha a passar mal, mas entrega na mão de Deus. A polícia civil esteve no local do crime na manhã desta segunda-feira e já deu início às investigações.